Fala galera, beleza? Ok? Fala com vocês aqui, Perninha, pai do Bernardo e do João Victor, tranquilidade galera, espero que sim! Então pessoal, nova temporada, desafio novo pra vocês aqui, esse aqui é qual? Facinho, facinho, é do Mandaloriano galera. Esse aqui é pra você liberar o estilo dele aqui, que é a parte do ombro dele, ok? Você tem que fazer o que? Você tem que visitar a nave dele, que é a Razor Crash, você tá vendo aí no mapa? Exatamente nesse local aí que eu tô marcando pra vocês, beleza? Facinho, facinho. Mas, se você não tem alguma dúvida, eu vou mostrar aqui como fazer em vídeo, beleza? Mas antes disso, não deixa de quê? Vai ser na twitch.tv barra ou perninha, link aí na descrição. E usa o meu código criador perninha lá na loja, beleza? Aparece lá pra gente jogar junto. Valeu, bora! Então galera, é o seguinte, você tem que cair aqui, exatamente aqui nesse local que eu tô marcando no mapa pra vocês, beleza? Que nem eu falei antes. Ali ó, perto daquela ponte verde, bora lá. Lá tá a nave dele. Fala pra vocês aqui, que é moleza, moleza. Bora lá. Olha a nave aí, galera. Olha a nave aí. E pronto, galera. Liberado aqui, ó. Visite. Racer Crash. Ganhei aquele, a parte do ombro dele. Na minha conta eu já liberei as duas partes do ombro, hein? Beleza? Foi moleza, né, galera? Facinho, facinho. Tranquilidade. E ó, nessa parte aqui do mapa, que você tem que cair, perto da ponte verde, ok? Então eu espero vocês lá, galera. Na twitch.tv barra ou perninha. Código aí na descrição, beleza? O link. Pode criador ou perninha, bota lá na loja. Aparece lá pra gente jogar junto e... E não deixa de apertar o sininho pra você não perder as próximas dicas, ok? Valeu, galera. Vou lá jogar um pouco na conta do Bernardo. Fui. Tchau, tchau.